Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Consigo. O investigador norte-americano Loran Cordeiro esteve pela primeira vez em Portugal para uma conferência sobre nutrição. É formado em Saúde e Fisiologia e é reconhecido internacionalmente pelos seus estudos sobre a dieta do paleolítico que propõe recuperar. É a primeira vez que Loran Cordeiro está em Portugal. Professor catedrático e investigador na Universidade do Colorado, há 20 anos que estuda os efeitos da dieta na saúde do ser humano e defende que devemos recuperar a dieta do paleolítico, a original criada pela Mãe Natureza. Eles pediam, ou gata, ou fiches, e são todos minimamente processos, fresh, e contrasto isso com a dieta que nós hoje, nós temos 70% de nossos calores como gordura, gordura, e gordura, e produtos, e produtos de alimentos. Então, esses alimentos são exigentes para nossas vidas e causam problemas de saúde. A alimentação humana alterou-se radicalmente com a Revolução Agrícola, há 10 mil anos. Parece muito tempo, mas corresponde apenas a cerca de 300 gerações. Os cereais passaram então a fazer parte da alimentação humana e há apenas 200 anos a Revolução Industrial trouxe alterações ainda mais radicais. Alimentos processados, gorduras trans e saturadas, açúcares sob as mais diversas formas e a tão popular fast food. Em Estados Unidos, a número de pessoas com auto-immunidade é entre 5% a 8% de toda a população. Então, cerca de 15 mil a 20 mil pessoas com auto-immunidade. E, por exemplo, com celiac disease, nós não sabemos o que o problema é. Doenças coronárias e cardiovasculares, cancro, acne, diabetes, obesidade. São muitas as doenças da era moderna, mas com a rara incidência no homem paleolítico. Recuperar a dieta destes antepassados pode ser uma boa forma de prevenção, mas ainda não inteiramente aceito pelos nutricionistas. Eles gostam da recomendação de comer mais frutos e vegetais. Eles gostam da recomendação de comer mais frutos e vegetais. Eles gostam da recomendação de comer lean meats e mais pesquisas. Então, eu diria que os dois elementos que são controversos nos Estados Unidos são a ideia de não comer dairy ou não comer whole grains. Quando você drink a glass de água, você causa uma insulina que é similar à comer um chocolate chip cookie. Há outros problemas de saúde associados com produtos de vegetais, por exemplo, os cheeses são muito altas sources de certos tipos de fatos saturados, que tendem a promover a doença de coração. Quanto aos cereais integrais, Cordain explica que são menos ricos do que os vegetais frescos e, além disso, contêm fitato, que impede a absorção de alguns minerais. Lauren Cordain interessou-se pela dieta do homem primitivo em 87, ligado à saúde e ao desporto, aprofundou o tema e segue-o próprio a dieta paleolítica. Já publicou mais de uma centena de artigos científicos e os livros que escreveu sobre o tema têm tido adesão crescente. Se quiser conhecer melhor a dieta do paleolítico, visite www.thepaleodiet.com. www.thepaleodiet.com.br 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 Obrigado.